Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E das tão pouco Mais há outras mais Mas por castigo Eu não quero as outras Nem sequer ligo Nem eu me entendo E a ti me prendo Mais muito mais Eu preciso ver-te Quero saber Se vou perder-te Se vais dizer Que também do outro Tu gostas mais Mais muito mais Amar tanto é demais Mais e mais amor Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E das tão pouco Mas com a verdade Eu não me iludo Mais uma palavra Mais uma palavra Pode ser tudo Mas frente a frente Ficas ausente Mais muito mais Mais muito mais Eu preciso ver-te Quero saber Se vou perder-te Se vais dizer Que também do outro Tu gostas mais Tu gostas mais Mais muito mais Amar tanto é demais Amar tanto é demais Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E das tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E das tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E das tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E das tão pouco Mais eu peço tanto Mais eu peço tanto Mais eu peço tanto Mais eu peço tanto Mais eu peço tanto